Cada vez que ouço falar em boiada Todas vomitivas de transporte bruto O meu pensamento volta no estradão De longe a pianada gritando eu escuto Sei que sou mais um entre meu e adeno Porém nesta lida fui absoluto Banhava o arreio sem ter dificuldade Fui um professor da velha faculdade Nesta profissão que se cobrir e louco Ali do Rio Grande o passado é de glória Cantado em poesia, falado em soneto Com café boiando no som da viola Pra ser mais exato que o faro em barreto Troca distanciando lá no morredor Nas modas provadas em lindos do eco Chegava na frente cargueira e madrinha Trazendo cachaça de abá e farinha A queima do arreio sem guias graverem Aqui na frateia, nessa arque esbancada Um peão sem laço, de espora e mão Aplaude de pé grandes profissionais Enfrenta o longo de um bravo padrão Repete o público e dá de metirar Pra vir a galera vibrar a emoção Esbora a batida pelo Taitá Também vai meu peito ligar de saudade E dentro da arena do meu coração Por isso um velho peão estradei Que atravessou o meu centenário Contado num burro manzimarçador O tempo traz o meu itinerário A plena vermelha e o sol atento Vem a brilhantar no belo cenário Esbora a piranha e a chuva forte O vento de agosto e a chuva da mor Vem a brilhantar no meu brilhantar Meu Brasil foi a dele Só você, só a sua memória Sou um violão centenário Só acabou que o seu parte da história Vem, meu Brasil foi a dele Amém.